Convidei o Márcio Fernandes para fazer uma visita aqui na feira e ouvir as reivindicações de todos os feirantes. Teríamos que trabalhar junto com a sector e divulgar esse espaço aqui, trazer o turista para cá. A gente não vê pracas indicando feira central em lugar nenhum. A feira central é um dos pontos turísticos mais importantes que nós temos na capital. Mas falta o apoio do poder público municipal. São várias as reivindicações dos feirantes que a gente anotou e quer propor essas melhorias, não só aqui para o feirante da feira central, mas para todos os feirantes desta querida cidade que é Campo Grande.